Música Canal aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Excesso de velocidade, Polícia Rodoviária Federal emite 35 mil multas só em janeiro. Prazos para pagamento do IPVA vencem hoje. TV Digital, sinal analógico, termina hoje à meia-noite. Ensino da Língua Portuguesa integra imigrantes haitianos. Canal aberto está no ar. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Apesar de sucessivas campanhas, o excesso de velocidade segue como uma das principais causas das tragédias nas estradas. Neste verão, os números vêm caindo na comparação com outros períodos, mas os esforços das autoridades e da população em geral ainda precisam avançar muito para que o trânsito seja plenamente civilizado nas rodovias. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer para aliviar o pé desse acelerador aí, cara. Campanhas educativas não faltam. Mas, apesar de todos os esforços, o excesso de velocidade continua sendo a principal causa de acidentes nas estradas. No ano passado, foram quase 1.700 mortes. O número aponta uma queda em relação a 2015, mas ainda assim permanece elevado. Nas rodovias federais do estado, também houve redução no número de acidentes graves. Essa queda acontece devido ao aumento da fiscalização, que multa mais e com valores mais salgados para os infratores. Mas os motoristas continuam abusando da velocidade. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal mostra que aqui na Freeway, ainda nas proximidades da região urbana de Porto Alegre, um radar flagra, num intervalo de menos de uma hora, mais de 200 infrações. A maioria por excesso de velocidade. Somente no final de semana passado, a Polícia Rodoviária Federal multou 4.710 veículos acima da velocidade máxima. Muitos foram multados mais de uma vez, pois existem radares em diferentes pontos da rodovia. O chefe da delegacia da PRF diz que esse ano os argentinos estão correndo menos. Mas, ainda assim, as velocidades são absurdas. Era mais frequente, pelo menos, a gente vê veículos a 180, 190 km por hora. Agora, eles estão transitando entre 130, 160 km por hora. Continua um absurdo, mas houve redução dos acidentes, a fiscalização das ultrapassagens tem sido mais rigorosa. Então, provavelmente, há uma relação aí entre o melhor posicionamento e o posicionamento estratégico das nossas viaturas e a redução dos acidentes graves. A Orinês Schmidt, do Instituto de Psicologia do Trânsito, explica que a imprudência tem sempre mais do que um fator. Mas um que está sempre presente é o excesso de confiança do motorista na sua própria habilidade de dirigir. Para ela, as campanhas educativas deveriam focar mais nos benefícios que o motorista tem em obedecer os limites de velocidade. A pessoa que vai exceder a velocidade, ela sempre imagina que ela tem um benefício. Só que esse benefício é subjetivo. Eu acho que ganha o tempo. Na verdade, ela não ganha tempo. Ela vai e já foi provado que o tempo dela e de uma outra pessoa que anda na velocidade será o mesmo. Então, a gente precisa, através das campanhas, mostrar que existem vantagens em andar na velocidade. A maior dessas vantagens é chegar com segurança. A multa por excesso de velocidade acima de 50% é infração gravíssima. Com sete pontos na carteira, multa de R$ 880,41, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da carteira de motorista. Dirigir direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Já estão liberadas as pistas na altura do quilômetro 115 da BR-290, em Eldorado do Sul, onde um caminhão transportando o GNV tombou fora da via. O motorista alegou dificuldade de trafegar em razão das obras no local. Houve apenas danos materiais, mas a carga vazou e a pista chegou a ficar totalmente interrompida. Equipes de emergência conseguiram estancar o vazamento e o trânsito flui normalmente. Cerca de 1 milhão e 300 mil proprietários de veículos já estão em dia com o IPVA 2017, o que representa 35% da frota tributada no Rio Grande do Sul. Os prazos de ressarcimento vencem nesta terça-feira. Ao todo, foram arrecadados mais de R$ 800 milhões com o imposto. O prazo para pagamento parcelado ou com desconto máximo de 22,4% vence hoje. Quem preferir parcelar terá 3% de desconto na primeira prestação, 2% na segunda parcela, que vence em 24 de fevereiro, e 1% na terceira, com vencimento em 31 de março. Quem perder o prazo terá de pagar em parcela única nos meses de fevereiro, março ou no calendário definido pela placa do veículo em abril. Termina hoje o prazo para as micro e pequenas empresas aderirem ao Simples Nacional. O último dia também para a regularização das dívidas de empresas que já participam do programa. Conforme o levantamento do SEBRAE, aproximadamente 60 mil estabelecimentos da região sul do Brasil podem ficar fora do sistema se não acertarem as contas com a receita. Os débitos podem ser parcelados em até 120 meses. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, anunciou hoje o novo presidente da companhia Carris, será Luiz Fernando Ferreira, economista formado pela URGS. A ideia da nova gestão é de tornar a Carris uma empresa sustentável e com balanço mais favorável. Questionado sobre a privatização da entidade, Ferreira salientou que esse assunto segue em pauta na prefeitura e que vai depender dos resultados dessa nova gestão. Em Porto Alegre e região metropolitana, terça-feira de sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Na capital, faz mínima de 23 e máxima de 32 graus. Vamos falar de saúde. Foi registrado primeiro o caso de dengue este ano em Porto Alegre. O paciente adquiriu a doença fora do país. Ele havia voltado de uma viagem à Indonésia e ao perceber os sintomas, procurou atendimento médico. A vigilância em saúde foi notificada e providenciou uma ação ambiental nos bairros onde o paciente mais circula na capital. A ação ocorreu nos bairros Bom Jesus e Bela Vista, onde o paciente trabalha e mora. Sempre se pergunta, né? Trabalhou o doente, o porquê de trabalhar doente. Porque naquele período que a pessoa está tendo febre, é o período que a gente chama que está tendo a viremia. Que é onde o mosquito pode picar essa pessoa, o mosquito se contaminar para transmitir para outras pessoas. Comparados aos 24 casos importados registrados no mesmo período de 2016, o número é considerado baixo. Mas os altos índices de infestação do mosquito Aedes aegypti deixam os órgãos de saúde em alerta. Nós temos bastante infestação em todos os bairros que temos as armadilhas. Alguns bairros com mais armadilhas, com mais número de capturas, outros com menos, mas nenhum assim que não nos deixe em estado de alerta, que possa desencadear. Outra preocupação da vigilância em saúde é que com o período de férias, muitas pessoas viajam sem se preocupar e revelam que possam acumular água parada. Veja daqui a pouco, o curso de português promove a integração de imigrantes e refugiados haitianos com o Brasil. E em instantes, migração para a TV digital. Consumidores se preparam e busca por conversores cresce. Uma massa de ar quente e úmido deixa o clima abafado e instável no estado. No norte, tempo encoberto, com chuva de curta duração a qualquer hora do dia. Em Caxias do Sul, máximo de 30 graus. No oeste, sol entre nuvens, com possibilidade de chuva fraca à tarde. Em Uruguaiana, máxima de 34. Na região central, tempo fechado e chuvoso, com possíveis trovoadas. Em Santa Maria, máxima de 30 graus. E no sul, dia nublado, com algumas aberturas de sol e chance de chuva rápida à tarde. Máxima de 28 graus em Bagé. Hoje é o último dia. A partir da meia-noite, a TVE desliga o sinal analógico e passa a transmitir somente pelo canal 7.1 da TV digital. Para quem ainda não tem uma televisão adaptada, a gente explica como fazer para continuar recebendo a programação da TV pública dos gaúchos. O seu Itamar viu a promoção do conversor e não pensou duas vezes. Resolveu investir para melhorar a experiência de assistir aos programas favoritos com a TV digital. Ela não está pegando direito. Pega com chuvis, com fantasma. Então, assim, eu vi a propaganda e vou comprar um para ver se melhora em marcha. Quem comprou uma TV nova, especialmente a partir de 2012, já deve ter o receptor digital integrado no aparelho e só precisa instalar uma antena UHF. Quem, como seu Oswaldino, tem um televisor mais antigo, de tubo e até de LED ou plasma não adaptado, precisa comprar um conversor. Os aparelhos são bons, não vale a pena deixar de lado, descartar mais um aparelho aí na natureza, mais alguma coisa aí. Então, dá para aproveitar os aparelhos antigos. Os conversores nesta loja do centro de Porto Alegre custam em média R$ 99,00. Nas últimas semanas, eles venderam entre 30 e 40 unidades por dia. É só ligar o aparelhinho na televisão e usar também uma antena UHF. Ela pode ser interna, como estes modelos, que custam entre R$ 39,00 e R$ 89,00, ou externas, com custos de R$ 69,00 a R$ 229,00. Aliás, a escolha da antena é o passo mais importante para receber o sinal digital com ou sem conversor. A localização é muito importante, porque às vezes o cliente mora muito próximo à antena. Ele não precisa ter uma antena da TV, eu quero dizer. Ele não precisa ter uma antena de grande potência. Mas quando ele mora distante da antena, tem que se colocar uma antena externa, tem que ver qual é o tipo de antena externa que vai funcionar adequadamente. Em Porto Alegre e nas cidades do interior, que já recebem o sinal digital, a distância e, principalmente, a existência de barreiras no percurso do sinal, são determinantes para a escolha da melhor antena UHF. Se a antena não estiver orientada para o ponto de transmissão, que no caso de Porto Alegre é o Morro da Polícia, se ela não estiver bem orientada, o sinal vai ser ou inexistente ou ruim. Por isso que é interessante que, se possível, contratar um profissional, um antenista, que é uma pessoa que conhece, para orientá-la e fazer esse serviço. A TVE é a primeira TV no Estado a encerrar a transmissão analógica e operar somente na digital. Como o prazo final do Ministério das Comunicações é 31 de janeiro do ano que vem, a distribuição gratuita de kits de antena e conversor para beneficiários do Bolsa Família no Rio Grande do Sul só deve acontecer depois desta data. Na matéria de amanhã, a gente mostra a experiência dos telespectadores com a TV digital. Os resultados das provas do Sistema de Seleção Unificada já estão disponíveis na internet. O Sisu promove o acesso à universidade pública a partir do Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 238 mil vagas em 131 instituições de todo o país. Amanhã é a vez do Programa Universidade para Todos abrir processo seletivo. Até o dia 3 de fevereiro, o ProUni estará oferecendo bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. Já para acessar o Fundo de Financiamento Estudantil, as inscrições serão abertas entre 7 e 10 de fevereiro. O FIES oferece financiamento em instituições particulares a estudantes que obtiveram pelo menos 450 pontos na média do Enem e não zeraram a redação. 22 trabalhadores haitianos começaram o curso de português na Santa Casa de Porto Alegre, que vai ajudar na integração social e na capacitação para o trabalho. O Rio Grande do Sul é um dos estados brasileiros mais procurados pelos que decidem deixar o país da América Central buscando melhores condições de vida. Eles são craques no francês, mas no português a maioria ainda está engatinhando. Muito complicado. Por quê? Muito difícil. Difícil de falar. Falar. Muito difícil de falar. Eutude e outros 21 haitianos formam a primeira turma de português para trabalhadores refugiados do Hospital da Santa Casa. As aulas ocorrem no turno inverso do trabalho uma vez na semana. Diferente da colega, o Odney já está mais familiarizado com a língua, mas o início foi complicado. Em 2015, o país foi o principal destino dos haitianos. Foram quase 15 mil refugiados, segundo a Polícia Federal. Para esta analista de recursos humanos, o aprimoramento do português pode mudar ainda mais a realidade destes imigrantes que vieram em busca de oportunidade. Eles vão aprender a própria inserção no Brasil, qual é a legislação do país, o sistema de saúde, informações sobre vestuário, alimentação. São várias informações que vão adaptá-los melhor na nossa própria cultura. Já para a professora, não se trata apenas de aprender uma língua, mas de se sentir parte da sociedade. Tem que ser um pouco brasileiro, gostar das coisas aqui, da comida, de tudo, da música. O canal aberto fica por aqui. Assista em seguida ao Plano de Jogo. Mais informações às 15h para 7h da noite, no 2ª edição. Boa tarde. 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 Boa tarde.